Qual é o seu sonho? É sair por aí dirigindo uma Hilux SW4? Ou um Nissan Kicks? Ou um Jeep Compass? Nesse domingo nós vamos sortear os três! Ainda tem 5 mil, 6 mil e 40! Eu falei 40 prêmios de mil reais no Gira Minas! Com três super carrões, 45 super prêmios! É edição dupla chance, são 90 chances de ganhar! Super Minas Cup com a maravilhosa Hilux SW4! E aí, já sonhou? Nosso sonho é ver seu sonho realizado! E aí, já sonho!